Oi, oi, gente! Mais uma Agenda Cultura pra vocês. E neste fim de semana tem mais apresentações do Natal e Itinerante. Na sexta, no Nova Vitória, às 5h, aqui em Manaus, e no domingo, em Presidente Figueiredo, no mesmo horário. Nesta sexta, acontece a estreia do espetáculo Um Presente para o Natal, no Teatro Amazonas. E os agendamentos estão sendo feitos pelo Portal da Cultura todas as segundas. Fiquem ligados! O Natal nos parques, tanto no Rio Negro quanto no Jefferson Pérez, estão cheios de atividades, no sábado e no domingo, a partir das seis. No domingo, você pode prestigiar a Feira Povos Criativos no Centro Cultural Povos da Amazônia, com diversas apresentações artísticas e mais de 40 expositores. E na programação do Natal dos Municípios, tem entrega de árvores nesta sexta, em Humaitá, Tapauá, Alvarães e na Comunidade Vila Amazônia, em Parintins. No sábado, será a vez de Nhamundá e São Gabriel da Cachoeira receberem a Magia do Natal. E no domingo, Novo Ayrão e São Sebastião do Atumã. Além da árvore, as cidades recebem um painel e espetáculos temáticos. Outro destaque da nossa agenda é a exposição Amazônia ao Cubo, da artista visual amazonense Adna Abreu. O projeto foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana. A amostra está em cartaz no espaço Casa Som Amazônia, com visitação gratuita até dia 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 19h às 21h, com agendamento através da plataforma Simpla. O nosso Natal está incrível, né? Então vem com a gente, acompanha tudo pelo Arroba Cultura do AM, Portal da Cultura e Agência Amazonas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho